Olá, meus amigos e minhas amigas, todos vocês têm acompanhado nos últimos dias as medidas que a Prefeitura de Amargosa tem adotado para frear a cadeia de transmissão do coronavírus em nossa cidade. Temos tido êxito e até o momento não temos nenhum caso confirmado em nossa cidade. Mas a cada dia é necessária uma nova medida. E por recomendação dos especialistas e do Ministério da Saúde, que entendem que as duas próximas semanas serão decisivas nessa luta, a partir de amanhã, segunda-feira, através de decreto municipal, estaremos suspendendo todas as atividades comerciais, industriais e de serviços em nossa cidade. Ressalvadas, lógico, aquelas que são essenciais à nossa sobrevivência. Sobre pena de cassação do alvará das empresas. Estaremos também fechando a nossa rodoviária nos próximos 15 dias, para que a gente possa continuar caminhando sem nenhum novo caso confirmado positivo em nossa cidade. Tenho certeza que são medidas duras, mas de igual forma necessárias. Tenho certeza também que logo à frente estaremos festejando, celebrando a nossa força, a nossa luta e a nossa vitória. Conto com vocês. Estamos juntos.